Fala galera, aqui quem tá falando é o Apollo e hoje a gente está trazendo um vídeo de Roblox E hoje a gente vai... Ah não... Tati! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Gente, não entendi nada, mas bora pra esse lado Ah tá, é o mapa do supermercado, bora ver E aqui é extremamente fácil, se eu falar eu já caio Então galera, a gente vai ver aqui Pula aqui, pula colar Uh, uh, uh Já dá ver o que eu tô falando Uh, 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 uh Uh, 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 uh... Au! 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 Esse daqui dá um impulso pra gente não cair, tá? Tá de brincadeira, meu Tá de brincadeira, vocês estão me chamando de burro, burro, burro Eu não sou burro, eu não sou burro, eu não sou burro, eu não sou burro, eu já morri, eu já morri, sei lá, sei lá, eu só sei que aconteceu um negócio muito estranho, que a gente estava naquele mapa a gente e teve que escolher esse mapa, mas tudo bem, esse mapa foi legal. Ah, velho, eu só tenho um impulso, não entendi nada, velho, que eu fico assim toda hora, eu tô leito, ou não? Quando eu chego, eu li o outro, alguma coisa assim, já buga eu, tá, checkpoint, é, é pra você. Não posso cair nos doces de mercado, dai, consegui, deu pulo do gato, é, ficou um pouco mais escuro a tela, não sei por que fica assim, é, eu acho que é pra vir pra cá, né, é, não é pra vir pra cá não, é pra cá, é pra cá. E eu já sei, é por aqui mesmo, eu estava no seu laberinto, a coisa, laberinto o que? Não foi laberinto, você sabe disso. Oxi, a gente bate ali, a gente bate ali, consegui? Consegui. Aqui, aê, aê, ah, não, pera, calma, tá bugando, tá bugando, tá bugando. Pra cá, pra cá, e daqui a gente pula pra cá, pra gente, pra gente ficar batendo na coisa lá, deixa eu ver se eu peguei, peguei a mãe, você tem que vir bem aqui, e pular. Ah, essa é a mãe, agora vocês vão ficar aí, eu vou ficar aqui, agora a gente quer o laberinto. Oxi! 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 Todo mundo odeia o Cris! Oxi! Oxi! Gato! Seu gatilho! Não, não, não pular na minha perna! Gato! não vou falar que é fácil pode ser um pouco de se eu falar que é fácil eu erro eu tenho que ir na vida certinha a menina já passou porque esse negócio é fácil mesmo eu vou falar que é fácil eu tô nem aí se eu morrer se é fácil eu tô errando oxi velho o robote não tá deixando passar sai daqui ó 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 passei fio pô porque a menina tá me esperando quer ser minha amiga não entendia nada vamos teleportar para o sorvete a menina tava me esperando mentira que era isso porque na hora na hora que eu fui ela coisou ela coisou é assim ela tá me esperando mesmo com o massinho é um zigue-zague ela tá me esperando mesmo ah não véi ah não oi não vou escrever saiu an ela tá saindo an não tá embaixo do bumbum né soldado corom achei tô me choque morriанием borri morri 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 Bora galera, a gente tem que passar Bora galera, bora galera A gente tem que passar Última Não, tá alguma coisa errada Eu fui pra lá Oh gente, me ajuda aí Se você deixar o like agora eu consigo passar Eu vou te dar 3 segundos para você deixar o like 1 2 3 Já deixou seu like Agora eu vou fazer de tudo para eu passar É, é porque eu fui muito pra frente Mas deixa seu like Deixa muito like Para conseguir passar Oxi, não encostou gente Olha isso aí, não encostou Oxi Parece que vocês estão deixando o like Vocês deixaram o like ou não? Ou eu consegui passar A menina tá me esperando, velho Agora é o labirinto Eu acho que é por aqui, né Eu acho que eu já joguei esse mapa Não sei direito Não, não tem, não tem Vai gastar o tempo do meu vídeo no labirinto Consegui Mas eu acho que tem Sei lá Sei lá Olha O final Eu acho que o final tá perto Tem que ter check-ponte aqui, né? Meu Deus do céu Ixi Não tem check-ponte Se eu morrer Eu vou ter que voltar Tudo de novo Pra lá Bora 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 Ah não Já não Já não Vai ficar louco Esperando Isso Vê aí o vídeo de Bidivero que eu vou gravar Me desculpem gente Que não tem vídeo de Tente Não Rir Porque eu não quero ver Tá difícil de improvisar isso Eu não tô nem conseguindo fazer isso Sempre quando eu vou fazer vídeo de Tente Não Rir A internet cai Tipo, eu vou fazer vídeo de Tente Não Rir Mas eu tô me cessando que precisa de internet Ah, tem check-ponte É por aqui Oxi Eu fiz voar Eu fiz voar Vocês viram Que eu apertei o botão Aê Consegui Passando Vamos levar Ficou de nada Pode levar Ah Pera Será que é isso que eu tô pensando? Se não É isso mesmo É pra não gostar Essas coisas Pronto É fácil Eu vou ver Eu vou ver Nesse Não é Pera É esse Eu já tava Ah não Esse é dos difíceis Então é aquele Ó Eu tentei usar a tática Mas não deu certo Como vocês viram Deixa eu tentar Alguma tática assim Para É nesse Adivinei Adivinei Ninguém sabia que tem agora isso aqui Calma gente Olha a dancinha Olha a dancinha Eu comprei essa dancinha Mas tudo é grátis Eu consegui essa roupa grátis Essas coisas E aí eu vou E aí Foi né Olha a minha dancinha Uhuhu Passo Minha dancinha Do Fortnite Ah não Esse controle Tem alguma coisa estranha Véi Minha escala é lá No que que é Que Tem Aí aí Ontem eu não gravei vídeo Porque Eu tava Numa festa Diz que eu não gravei vídeo É Eu tentei gravar vídeo Quando eu cheguei Só que não deu certo Não Quando eu cheguei da festa não Quando eu cheguei da minha casa E eu vou andar assim Ó Aí Passei A menina não tá mais me seguindo Né Então isso aqui é fácil Oh véi Tá Tá A sequência Ó Aí vai Passa Aí Esse foi fácil Labirinto de novo Ah tá Pensei Teleporte Acabe logo Esse mapa Que eu quero Acabar de gravar vídeo Meu Deus Esse vai ser um vídeo mais longo Que eu já gravei Ah mas eu tenho que fazer tudo acabar né Fazer Acho que uns 16 Quando chegar nos 16 minutos Então chego lá Eu não sei Óbvio que a porta tá brincada Ó 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 O que seja o último Ih Esse é o último Esse é o último Olha os dentes Veio Os dentes Dele É muito massa Massa Vai Puxa Ah Aqui já foi Tá Tá quase acabando Viu galera Esse foi Demorado No vídeo Porque tá demorado mesmo Porque o mapa não quer Nunca acabar Agora esse daqui Pode ser fácil E difícil Bugha É Bugha Agora é a parte do cocô Ah Ah Agora é a parte do cocô Ah não Ah não Ah não Tava perto Ah tá Oxi Eu tô aqui no cocô Eu tô apertando toda hora Toda hora Então Espirra 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 É Pra ficar apertando toda hora o botão Você vai mais devagar Se eu não consegue passar Aperta o botão 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 Buba Buba Buja Mó Eita Galera Eu acho que o vídeo vai ser por aqui Não tenho certeza Sabe por que? Esse desafio tá muito difícil Olha Não consigo passar Vem 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 Oxi Eu bem gostei do negócio Vocês viram isso Isso O vídeo vai ficar por aqui Espero que eles tenham gostado Se gostou deixe seu like E ative o sininho de notificações De salão Uá Obrigado.